O pessoal do COD, o Comando de Operações de Divisa, chegou lá em Chapadão do Céu. E pra quem pensou, né, que esses caras de várias partes do Brasil estavam lá na cidade, tentou roubar, não conseguiu. E embora, assim como se nada tivesse acontecido, eles caíram do cavalo. Porque o COD colocou sete na cadeia, teve fuga, teve troca de tiros, um morreu, outros dois que estavam foragidos, que passaram aí a madrugada desaparecidos, já foram localizados agora há pouco. Pra gente entender a sua ocorrência, ao nosso lado tá o Capitão Almeida, pra gente falar com ele sobre o que aconteceu lá. Bem-vindo, Capitão Rodrigo, bem-vindo ao Balanço Geral. Parabéns, antes de mais nada, né, que sete ladrões de banco na cadeia não é comum. A gente vê muitos casos aí, com muitas mortes, mas na cadeia, parabéns aí pelo trabalho. Conta como é que foi. Obrigado pelo reconhecimento. Então, o Comando de Operações de Divisa, ele segue fortes diretrizes do Comando Geral da Polícia Militar de Goiás. Com foco em prevenir e reprimir qualquer modalidade criminosa que atente contra as instituições financeiras. E na madrugada de sábado pra domingo, em mais uma dessas operações, os policiais do Código lograram êxito em localizar e identificar, bem como prender sete desses indivíduos, que tentaram subtrair o Banco do Brasil de Chapadão do Céu. E tinha quase um representante de cada estado. Exatamente. Tratos de uma quadrilha especializada. Todos eles já foram presos em outras unidades federativas, né, pela mesma modalidade criminosa. E eles eram oriundos de Goiás, Maranhão, Paraná, Pará e já foram presos também em Santa Catarina. E eles também tinham passagens por crimes parecidos. Exatamente. Todos eles respondem pela essa modalidade criminosa, né, que é um furto qualificado. Já são experientes na área. Mostraram, demonstraram, né, entre parênteses aí, o profissionalismo deles, né. Eles agiram de maneira bem sorrateira, contudo, a abordagem do Código revelou aquele ilícito que aconteceu na madrugada. E os carros já estavam lá reunidos, o pessoal já querendo ir embora, porque já tinha dado tudo errado e continuou dando errado. Exatamente. Eles passaram duas noites aí cortando o cofre, conseguiram chegar no cofre. Todavia, esse cofre estava vazio. E eles, então, cientes que não conseguiriam ter essa missão, né, já estavam se preparando para a fuga. Eram quatro veículos. E na tentativa de abordagem, dois veículos tentaram evadir, fugiram para a rodovia. Dois foram para o mato e um optou por confrontar os caçadores. E esse veio a óbito no hospital local. Os outros dois, como você já disse, né, foi localizado pelo policiamento ordinário hoje na parte da manhã. Pois é, Lóris. Aí muitos bandidos falam assim, ah, mas roubar instituição financeira não vai fazer mal a ninguém. Mas pensando assim, muitos crimes aconteceram no passado e eles foram responsáveis pelo fechamento de várias agências no Brasil inteiro, né, porque o prejuízo sempre foi grande, alguém teve que pagar esse prejuízo. E no fim das contas, ainda cai para o povo, porque as agências estão cada vez menos, né, Lóris, por aí, essas agências. E aí Obrigado.